O que nós queremos nesse exemplo é resolver uma integral trigonométrica em que eu tenho uma potência de seno de 2x e uma potência de cosseno de 2x. Aqui, lembrar que é importante que as duas tenham o mesmo argumento. Como tanto seno quanto cosseno tem expoente ímpar, eu posso trabalhar tanto com u igual a seno de 2x quanto u igual a cosseno de 2x. Nesse caso, é sempre melhor optar por chamar de u o que tiver o maior expoente. Então, u igual a seno de 2x. Como u é seno de 2x, segue que du é igual a 2 cosseno de 2x dx e dx é du 2 cosseno de 2x. Voltando agora na nossa integral, nós temos que a integral de seno elevado a 11 de 2x cosseno de 2x dx é igual a integral de u elevado a 11. uma vez que seno de 2x dx, uma vez que seno de 2x é igual a u, cosseno à quinta de 2x du por 2 cosseno de 2x. Nós podemos aqui simplificar a expressão cosseno à quinta por cosseno de 2x dx e como seno ao quadrado de 2x mais cosseno ao quadrado de 2x é igual a 1 e u é seno de 2x, segue que cosseno ao quadrado de 2x é igual a 1 menos u ao quadrado. Com isso, voltando na integral, nós temos 1 meio integral de u elevado a 11 cosseno à quarta é cosseno ao quadrado elevado ao quadrado. e nós podemos reescrever 1 menos u ao quadrado ao quadrado de u. Desenvolvendo o produto notável, nós temos u elevado a 11 que multiplica 1 menos 2u ao quadrado mais u elevado a 11 vezes 1u elevado a 11, u elevado a 11 vezes menos 2u ao quadrado menos 2u elevado a 13, u elevado a 11 vezes 1u elevado a 15u elevado a 15u. Agora, que nós transformamos uma integral trigonométrica em uma integral polinomial, calculando a integral, nós temos u elevado a 12 dividido por 12 menos 2u elevado a 14 dividido por 14 mais u elevado a 16 dividido por 16 mais uma constante. E substituindo u por seno de 2x, nós temos 1 meio seno elevado a 12 de 2x dividido por 12 menos seno elevado a 14 menos seno elevado a 14 de 2x dividido por 7, aqui simplificando 2 e 14 mais seno de 2x elevado a 16 dividido por 16 mais uma constante. Nós temos assim o resultado da nossa integral inicial. Obrigado por assistir! Obrigado! – Aсяgada – Obrigada! – Aсяgada – Vamos lá! – Aсяgada – – Existe!